E aí galera, vou ensinar a vocês como criar um personagem Tipo, criar um... Tipo, criar um stickman Ah, é muito fácil Ó galera, eu não tenho tantas cores aqui, só que... Como é? Ela não tem amarelo aqui, como é? Vou adicionar o amarelo Aqui ó Como vocês fazerem o stickman é muito fácil E é simples, ó Você vai aumentar essa daqui Até essa aqui ó Ai Agora pra cá Agora eu coloco aqui ó Vou fazer a primeira perna Mas se não der certo é só aumentar Até ele ficar bem assim no meio Deixa ele ficar muito baixo Dá pra vocês querem melhorar né Ó Comendo Vou melhorar a grandeza Meu Deus do céu galera, eu não sei Vou aumentar Tá Tá muito pequeno Aí Coloca Colocou a outra perna Viu? Viu como eu tava já... Já virou a outra perna? Viu? Viu? Vou colocar em posição reta Vou colocar em posição reta Pra trás Ó Os dois parecem o mesmo O corpo É muito simples galera Faço o mesmo Só que Menor que a perna Menor que a perna Menor que a perna Bem menor que a perna Tá Pra não ter que ficar toda hora mexendo Tá bom Se eu não der certo aqui É só vocês mexerem Meu Deus do céu Eu coloquei ele pra lá sem querer Desculpa Tá bom ó Já tá ficando bonito também Que velho do céu Ok Eu vou arrumar mais tudo aqui galera Também Isso também Ih Eu coloquei Outro Ai meu Pai do céu Vocês vão fazendo o mesmo Olha No braço É Pra pegar o mesmo negócio Só que aí Você tem que colocar bem Um pouquinho mais Pra trás aqui ó Coloca mais um Isso Vocês estão indo bem galera Se esquecer Eu sei Eu sei que vocês estão bem aí Bora Montei os braços ó Falta a cabeça Na cabeça vocês estão Vou ter que Tem que clicar nessa bolinha aqui Cliquei Vocês deixam o mesmo daqui Ah Pra fazer os olhos É simples Tá bom Agora só Amentar aqui ó Se ficar cabeçudo Não se importe Ó Ficou cabeçudo Mas É assim galera Abaixa um pouco E Coloca aqui no meio Coloca aqui no meio de volta E Vê se ficou bom Não Ficou abaixo também Justi Já faz quatro minutos Que eu tô gravando isso Nossa Tá difícil Bom galera Eu gostei muito desse Stickman Sem olho Mas galera O pé Faltou o pé Ele quer pé Ou senão ele vai escorregar no chão Igual uma bosta, tá bom Eu não queria ser engraçado Tá bom O mesmo tamanho Só que, olha, bem pequenininho Tá, galera Pra não dar problema Oh, meu Deus Ai Se ficar muito pequeno Galera, não se importa, cara Não se importa É só arrumar Ó, se ficar assim, ó É só aumentar, galera Ó, se isso aumenta Coloca aqui Como se fosse o pé Abaixa E coloca Coloca outro aqui Abaixa Bora ver como tá ficando Ai, galera, eu coloquei mesmo Separa Como eu tô separando, galera Estão muito colados no soco Amei Aumentar só mais um pouquinho Colocar aqui, ó Prontinho Galera, seus sticks Meio tão terminados Ai, galera, quem quiser fazer uma face aí Desculpa, eu quero acreditar Quem quiser fazer uma carinha aí É só fazer Tipo Exemplo, galera Exemplo Só vou salvar isso daqui, galera Porque eu não quero Que dá merda Então Vou vir aqui E coloca Branco É, olho é branco, né, galera Quem quiser fazer de outra cor Pode Tá bom Oh my god Pronto Um olho Pronto Tem um olho aqui Ó Se vocês quiserem Fazer o mesmo, ó Segura Aqui Copia E vem aqui Não é pra apertar Nesse mais aqui não, tá bom? Se você vai estragar O seu dia de vida Isso pode ser o último dia de vida Se você vai clicar ali Ai, tá bom Tô feliz Muito feliz Como eu tô feliz, cara Como eu tô bem feliz, mano Tô muito feliz Mano, tô muito normal Tô muito feliz, cara Sabe o que que eu vou fazer Quando eu vou ficar bem bravinho, cara Ficar bem bravo Bem bravo Tá bom E Pronto Eu só quero fazer Essas expressão Tô com pressa Tô com pressa Tá bom Tá bom Ela nem funciona Não funciona Tá bom Ela atira assim Só que não funciona Tá bom É de frinquedo Confia Ai, meu Deus Aqui, ó Tá bom Tô com isso É de frinquedo Ficou muito daora Sem fazer qualquer tipo Nem Eu posso fazer O personagem do Matheus só que vai ser difícil, o cara tem muita expressão como que eu vou fazer o modo executor dele? eu vou ter que pintar ele galera, vou fazer uma luta aqui de stickman tchau galera, já fiz aqui galera, deu trabalho galera vocês não sabem o quanto demorou demorou muito, mas não demorou pra vocês porque eu pulei o vídeo, mas tá bom começa com um brandinho, um amaranhinho uma ponta armada pra ele e ele vira fica aí eu fui o único que gostei do animatio